Sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu já agradeço a presença do deputado Carlos Pimenta, o deputado Elismar Prado, e vamos suspender por tempo indeterminado esta sessão para que possamos aguardar a votação de projetos no plenário que deverão passar ainda no dia de hoje nesta comissão. Fiquem, então, suspensos os trabalhos. Obrigado. 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 Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Não é possível que o meu óculos possa sentar. Obrigado. 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 Lady Basel da Comissão de Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária. da 18ª Legislatura, para parecer em segundo turno ao Projeto de Lei 3.316, 2016, de autoria do deputado Felipe Attier, como relator passo aqui a emitir o nosso parecer. A proposição epígrafa de autoria do deputado Felipe Attier reconhece como relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, a festa da Nossa Senhora da Abadia no município de Romaria, aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para parecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno, conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189. Segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. O Projeto de Lei em Análise tem por finalidade reconhecer a relevância cultural da festa Nossa Senhora da Abadia, realizada anualmente no município de Romaria do Triângulo Mineiro. Trata-se de uma festa tradicional que completará 150 anos em 2020 e reúne em torno de meio milhão de romeiros a cada ano. Portanto, somos, por conseguinte, pela aprovação em segundo turno do Projeto de Lei 3.316-2016, na forma do vencido no primeiro turno. Deputado Bosco, este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Deputado Bosco, quero agradecer ao deputado Elismar e você por estar aqui fazendo esse trabalho, para que fique registrado aí na web, e dizer que o povo de Romaria, o povo do Triângulo Mineiro de Uberlândia, de Uberaba, de Araxá, todos os frequentadores, esses mais de meio milhão de pessoas que são romeiros, agradecem esse reconhecimento de Romaria como pertencente ao patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. É uma festa que já tem quase 150 anos e merece esse reconhecimento de patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado e peço aos demais colegas o voto favorável. Agradecemos ao deputado Felipe Etier, que, da cidade querida, da cidade de Uberlândia, como também a gente, o próprio Elismar Prado, eu também da região, nós sabemos da relevância e da importância dessa festa, sobretudo da nossa região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Em votação, o parecer, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Consulto os deputados se tem alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não havendo matéria a ser apresentada nesta fase, quero aqui, antes de finalizar e encerrar esta reunião, fazer aqui um agradecimento muito especial a todos os deputados que compõem conosco esta comissão, que teve aí um trabalho exaustivo e extenso durante todo esse ano de 2017, mas que culminou com a aprovação de projetos importantes nesta comissão, nesta Casa de Leis, em parceria com o Governo do Estado, projeto esse que, com certeza, vão mudar os rumos da cultura de Minas Gerais, é claro, para melhor. E a gente fica muito feliz em poder estar aqui, através dessa comissão, dando esta nossa contribuição. Também a nossa consultoria, a Mila, a Ana, a Cris, queremos aqui deixar registrados os nossos mais sinceros agradecimentos pelo carinho, pela determinação, pelo comprometimento que vocês tiveram durante todo esse ano de 2017, através dessa nossa comissão. Eu tenho certeza absoluta que nada adiantaria a nossa disposição dos deputados dessa comissão se nós não tivéssemos essa parceria tão importante e com conhecimento tão vasto da nossa consultoria. Então, você, Cris, novamente, Ana, a vocês, o nosso muito obrigado, viu? E, através de vocês, nós agradecemos a todos os nossos colaboradores aqui da comissão, a toda a Mila, a todo o pessoal que tem dado todo o apoio para a gente aqui nesta comissão. E desejo a todos vocês um Feliz Natal e um ano 2018, melhor ainda que 2017, com certeza, com muita saúde, com muita fé, com muita determinação e, acima de tudo, com muita cultura. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e também desconvoca a reunião extraordinária que estava prevista para as 18h30 e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e vamos voltar ao plenário. Obrigado.